Olá pessoal, graça e paz. Eu quero que você separe tempo para observar essas informações que nós vamos estar oferecendo aqui. Em ligeiros minutos, eu acredito que essas informações são muito importantes para cada um de vocês. Mostrando aqui a imagem da nossa cidade, do panorama onde nós estamos, aqui em Virgínia, Saltville, Virgínia. Mas eu vou me sentar aqui e vou falar com vocês um assunto que certamente é importante. Preste atenção. Amanheceu aqui nas montanhas da Virgínia. Eu mostrei o ambiente onde nós estamos, na nossa cabine de montanhas aqui, mas eu quero falar agora em um assunto que é muito importante que vai interessar a todos que querem se envolver neste trabalho, que querem produzir, que querem prosperar no que tem a fazer com uma companhia que está trabalhando para viabilizar possibilidades e descobrir oportunidades. Pois bem, nesta madrugada, devido ao fuso horário, enquanto vocês dormiam, aqui nós estávamos trabalhando com um importador da Tailândia que foi nos colocado por uma importadora da Turquia, né? Quando nós falamos que estamos trabalhando unindo interesses de países, de pessoas de diferentes países, isso realmente é verdade. E eu vou colocar aqui o print de uma conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, num grupo que foi criado para tratar desse assunto com as pessoas interessadas na Turquia, na Tailândia e aqui na América. E eles queriam comprar açúcar num determinado preço para ser enviado para a Tailândia. Eles querem fazer uma compra maior e vão iniciar com uma compra pequena. Três a cinco contêineres primeiro e depois vinte contêineres mensais. Quando começa uma negociação, nesse tipo de negócio que nós fazemos, consultoria internacional, as duas partes, a parte compradora e a parte vendedora. Eles querem saber da verdade porque há uma desconfiança. Por exemplo, o comprador quer saber se o fornecedor tem capacidade real para vender o produto. Por sua parte, o vendedor quer saber se o comprador tem bala na agulha para fazer a negociação. Porque em negócios internacionais há muitas especulações improdutivas que nos dão muito trabalho e no final não resulta em nada. Isso sempre vai ter no mundo. mas, quanto menos ter, melhor. Então, as pessoas se brindam. Quem é esta companhia? Bom, então nós estávamos ainda nessa fase de identificação. Quando eles pediram a identificação e eu mandei a nossa documentação e o nosso site, ele entrou no site e viu que a EMAC é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Preste atenção, isso é importante. aí ele disse assim, ele disse, vocês são uma Câmara de Mediação? Aí eu respondi, também. Aí ele disse, não, não é possível. Preste atenção. Aí, é essa explicação que eu quero dar. em alguns países, as Câmara de Mediação e Arbitragem trabalham somente com mediação e arbitragem. Não pode fazer mais outras coisas. Por exemplo, tem lugares como no Brasil, os mediadores querem ser chamados de juiz e contoga e tudo. Aqui não funciona isso. Quando a pessoa procura uma Câmara de Arbitragem, ele quer exatamente fugir da justiça comum de juiz togado e tudo. Se nós ficarmos iguais, é trocar seis por meia dúzia. Pois bem, quando ele viu que era uma Câmara de Arbitragem, ele perguntou, a sua companhia é uma Câmara de Arbitragem? Eu digo, também. Ele disse, não, isso é impossível. Aí, eu expliquei para ele que aqui nos Estados Unidos isso é possível. E mostrei, mostrando este aqui, o nosso repórter anual da companhia. Todo ano, nós temos que pagar uma taxa para o governo e renovar a nossa organização. Entende? Aí, eu mostrei para ele que aqui é impossível e mostrando aqui, onde diz assim, onde diz assim, descrição, aqui, deixa eu colocar bem aqui para você ver ao vivo e a todos. Descrição da natureza do negócio, mediação, arbitragem, consultoria e representação ou representações. Entende? Então, a natureza do nosso negócio aqui nos Estados Unidos como companhia, como uma companhia limitada, é exatamente fazer mediação, arbitragem, consultoria e representações que envolvem muitas coisas. Aí, eu falei para ele, olha, na Câmara, nós representamos o trabalho de muitos consultores e importadores, exportadores, que estão espalhados em muitos lugares e nós podemos fazer. Aí, a resposta, ele disse, ok, mande-me o Proforming Voice. Entende? Ele entendeu que a companhia aqui é diferente e nós podemos fazer muitos tipos de negócio porque a natureza, a natureza da empresa, da empresa permite isso. Ela foi formada para isso. E eu quero dizer para vocês que, antes de trabalhar na mediação arbitral, eu trabalhei muito tempo com consultoria e eu não teria aberto uma Câmara de Arbitragem se não desse para trabalhar com a consultoria, com importação, com exportações. Então, essa explicação é muito bom vocês conhecerem para entender que a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem tem esse nome, mas trabalha com consultoria, com representações, sem problema nenhum. Entende? É muito importante que vocês saibam isso porque, de repente, a pessoa fica naquela bolha e diz, não, nós só podemos trabalhar com mediação e arbitragem na... Não, aqui não. é por isso que empresas americanas que estão sediadas no Brasil, como algumas empresas que estão sediadas no Porto de Santo, tem escritórios lá e trabalham com importação, exportação de petróleo, queriam colocar uma Câmara arbitral para trabalhar nos seus conflitos. E eles não querem Câmaras brasileiras porque eles sabem que a lei dos países mudam. São diferentes. Aqui nos Estados Unidos, que é um país capitalista, o que interessa para o governo? Preste atenção. Aproveite a minha experiência. O que interessa para o governo é que seja uma empresa estabelecida e que o governo tire a parte dele? Se essa é uma empresa de prestação de serviço, por cada serviço que a Câmara faz e ganha, o governo ganha também uma porcentagem na sua parte, que tem que ser paga como imposto. Então, o governo não tem aquela limitação, não, você só pode fazer isso, isso e aquilo. Há coisas, por exemplo, para vender armas, para vender álcool, para vender tabaco, tem que ter algumas restrições, algumas responsabilidades, claro, tem que ter autorização para isso. Mais uma companhia prestadora de serviço, que trabalha facilitando meios, credenciando pessoas, habilitando pessoas para fazer negócios de importação, exportação, o que é que eles querem saber? Apenas que os negócios sejam legais. Nós não podemos, por exemplo, traficar drogas, traficar armas, temos que ter cuidado quando vai colocar na câmara uma pessoa para ver se tem um passado limpo, se não tem um recorde criminal pesado, algo assim, que... Nós temos as nossas responsabilidades, mas temos os nossos direitos e vamos aproveitar esses direitos. Que Deus os abençoe, e sabendo disso, quando vocês estiverem mediando ou fazendo alguma negociação e alguém perguntar isso, você pode explicar como eu estou explicando. Em alguns países, pode ser que as câmaras de mediação e arbitragem não possam fazer outra coisa. É igual aquele samba de uma nota só. Aqui não. Aqui pode. Aqui pode, legalmente. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.